Tem pálpebra coberta e não sabe fazer delineado? Vem que eu te ensino! Oi, gente! Eu sou a Laura e hoje eu vou ensinar pra você como fazer um delineado lindo pra quem tem pálpebra coberta assim como a minha. Aproveita e se inscreve no canal pra mais dicas como essa. Bom, quem tem esse formato de olho já deve ter sofrido muito pra tentar fazer um gatinho. Mas eu tenho uma técnica que facilita muito esse processo e serve, inclusive, pra todos os formatos de olho. Eu vou usar a caneta delineadora fininha, que é super prática e vai me ajudar a fazer o desenho. Ela tem uma pontinha que, se usada em pé, deixa o traço bem fino e, se usada deitada, deixa ele mais grosso. Então, a ideia é fazer a pontinha olhando sempre no espelho, de frente, e aí depois a gente junta aqui na raiz dos cílios. Então, eu começo fazendo esse finalzinho do olho, já acertando o ângulo que eu quero do rabinho, pra depois fazer a junção da raiz dos cílios usando essas duas técnicas diferentes, né? Pra deixar ele bem fininho, mais grosso e fino no final, que é como eu gosto de fazer. Bom, como vocês podem ver, aqui no finalzinho ficou um degrau. E isso é o pulo do gato pra fazer o delineado na pálpebra coberta. Quando eu tô de olho aberto, a gente tem a sensação de um delineado contínuo. E quando eu levanto, a gente vê o truque. Tem muita gente que tem dúvida de qual é o certo na hora de fazer um delineado. Se ele tem que estar bonito quando a gente tá de olho fechado ou se ele tem que estar bonito quando a gente tá de olho aberto. Bom, geralmente a gente tá de olho aberto nas situações das nossas vidas. Então, esse é o guia que a gente vai ter pra fazer um delineado bonito. Você tem que pensar que quando você tá olhando pra frente, ele fica com essa continuidade. E aí, de olho fechado, se tem degrauzinho ou não, isso não interessa tanto. Olha aí como é que ficou. Bom, tenta em casa e pratica bastante porque delineado é prática. E comenta aqui como é que foi. Um beijo e até a próxima. E aí, de novo. E aí, de novo.